Música Arnaval 2020 é no meu Taperuá Nesse momento, os fulhões passam aqui Você vê muita gente nesse momento Quem tem quem faz de mim, quem tem quem você por aqui Quem tem quem faz de mim, quem tem quem você por aqui Agora você me ama por mim, quem tem quem eu paro de amiz Eu me vou dar um lugar para acabar com o meu Taperuá Quem tem quem faz de mim, quem tem quem você por aqui Carnaval 2020 é no meu Taperuá, nesse momento A orqueça É senhor, eu vou dar um pano ativo em 10 minutos aqui, né Vou passar aí para o meu Taperuá 10 minutos de recorrência da vida Calma, vem aqui, vinte 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 O que é isso? 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 O que é isso?